A cor da flor solitária O pássaro que não voa A esperança diária O acanho da pessoa A tristura do sorriso E o fler de indecisos O vento que vem sem pressa Incerteza da aurora A dúvida da promessa A brisa que já demora Argumento impreciso E o susto do improviso O beijo desesperado Sussurro em desalento Alguém que chora calado No detalhe do momento Há um suspiro sem jeito E um olhar sem efeito Todavia o que antes tempestade Se faz em mim calmaria No mas a brisa é precisa Acarinhando se faz Porém de posse da emoção Que leva o amor Que leva o amor além A um cheiro de alegria Que se faz sorriso Que se faz sorrir em mim Contudo se faz sorriso Contudo se o olhar se perdeu O coração não é mudo Sem mais esperança Sem mais esperança Promessa Delicadeza e paz No entanto No entanto Nossas bocas se tocam E cantam novos cantos Passarinho bate asas Ruflar-se um novo acalanto Ruflar-se-cabe Ruflar-se um novo acalanto Ruflar-se um novo acalanto No entanto, nossas bocas se tocam E cantam novos cantos Passarinho bate asas Ruflar de um novo ar Acalanto Passarinho bate asas Ruflar de um novo ar Acalanto Passarinho bate asas Ruflar de um novo ar Acalanto Ruflar de um novo ar Ruflar de um novo ar Ruflar de um novo ar